Bem vindos ao Albeg, eu sou o Ed, esse é o Albeg Nerd e hoje vamos falar de Raia e o último dragão Primeiro quero lembrar, se ainda não são inscritos no canal para se inscreverem, ativem o sino das notificações para não perder nenhuma atualização e claro, curtir e compartilhar esse vídeo Em março estreou no Disney Plus, Raia e o último dragão, trazendo a mais nova princesa do estúdio lutando para salvar seu mundo Em sua estreia ele estava como um formato exclusivo para assinantes que alugassem dentro da plataforma mas no final de abril foi liberado para todos os assinantes Como será que Raia se saiu diante de tantas princesas icônicas que existem na Disney? O filme traz o reino de Kumandra, unificado na época que os dragões existiam mas desde o sumiço desses seres se dividiam em reinos menores, rivais entre si Essa rivalidade vem principalmente pela existência de uma esfera que contém o último resquício de magia dracônica e que ficou em posse do reino de coração Claro que os demais reinos, garra, presa, espinha e cauda também desejam possuir essa esfera por acreditar que ela oferece proteção e prosperidade E é aqui que conhecemos a nossa protagonista, Raia, filha de Benja, chefe do reino de coração Um líder bondoso que sonha um dia com Kumandra reunida novamente num único reino Além de ter esse sonho de união, Benja está treinando Raia para se tornar protetora dessa esfera que está guardada pelo reino de coração às gerações No entanto, perseguindo esse sonho de união, Benja convoca os líderes das demais nações para uma reunião Só que tudo dá errado nesse encontro A esfera se divide entre as nações e uma antiga ameaça retorna Sozinha pelo mundo, Raia parte em busca do lendário último dragão E também quer reunir a esfera novamente Com isso, pretende acabar com a ameaça apocalíptica que quer destruir toda Kumandra Para começar, gostei muito do universo criado para essa história Um reino onde humanos e dragões viviam em harmonia Mas com o sumiço dessas criaturas, as pessoas se dividiram em inúmeros conflitos E eu achei criativo o mapa de Kumandra ser em forma de dragão Daí vem os nomes dos reinos Eles estão, por exemplo, na presa e daí vem o nome Ou na garra ou na cauda De acordo com a parte do corpo onde eles estão localizados E falando dos reinos em si, conforme a história vai avançando E vamos conhecendo cada um deles Percebemos as suas particularidades e que são bem diferentes entre si Outro elemento interessante é termos o primeiro filme de uma princesa da Disney Em um mundo apocalíptico Tem várias áreas devastadas pelas sombrias criaturas Alguns reinos têm que se valer de formas criativas para se proteger E a própria imagem de Raia montada em tuk-tuk andando pelo deserto Poderia muito bem estar num filme de Mad Max E um parênteses rápido para elogiar Tuk-Tuk Que além de um personagem carismático e muito fofo É um meio de transporte muito criativo Sobre Raia, seguindo a tendência das princesas atuais da Disney Ela está longe de ser uma donzela frágil em busca do amor Ela é uma guerreira extremamente habilidosa Com uma missão muito clara em sua mente Salvar a família e o seu reino Sobre amor romântico, assim como Elsa, Moana e Merida Não temos algo parecido aqui Todas as relações estabelecidas por Raia são de amizade Falando nessas princesas, Raia tem uma certa semelhança com Moana Ambas não são chamadas nominalmente de princesas Porque não são filhas exatamente de reis Mas sim de líderes tribais Nessa busca de Raia, duas relações dela se destacam De amizade com Sisu, a dragão que ela procurava E de rivalidade com Namari, a princesa do reino de presa Sisu tem uma visão de mundo extremamente otimista Até um pouco ingênua Acha que dá pra acreditar nas pessoas E que tudo pode ser resolvido com um presente e conversa O que contrapõe a visão de mundo de Raia Que depois de uma traição há muitos anos e da própria divisão da esfera Desconfia de todos e acredita apenas em si mesmo Muito dessa visão sombria de Raia vem do seu conflito com Namari Sua inimiga há tantos anos E que parece determinada a pôr fim na missão da protagonista E um dos pontos fortes dessa história É que todas essas personagens têm suas razões para serem como são O que as torna bem construídas nessa narrativa Sisu, por exemplo, era uma dragão sem grandes habilidades Mas uma atitude de seus irmãos dragões para com ela Fez grande diferença em sua vida E justifica sua visão de mundo E Namari tinha tudo pra ser uma vilã unidimensional Mas faz o que faz em pró de seu povo E uma atitude passada faz com que a sua nação Se torne pária diante das outras E ela então se vê dividida entre o seu dever para com a sua mãe e seu povo E o seu próprio fascínio diante dos dragões Mas o grande destaque acaba sendo o mesmo Raia Que em sua solitária luta para salvar o mundo Acaba formando mais relações do que imaginava Já que além de Sisu conhece outras pessoas dos demais reinos E todos esses personagens como o Guerreiro Tongue A Bebe Noi e o Garoto Bo Além de serem muito carismáticos Acrescentam bastante a história do filme Já que todos eles têm a sua própria dose de perdas E todos eles acabam impactando a forma de Raia enxergar o mundo Já que pessoas tão diferentes de nações diferentes poderiam se unir Talvez o antigo sonho de seu pai fosse possível E além disso um passo de confiança poderia fazer a diferença na resolução do problema Esse é Raia e o Último Dragão Um bom filme da Disney com uma bonita mensagem de como o nosso mundo poderia ser um pouco melhor Não é fácil dar o primeiro passo da mudança Mas quem sabe nós possamos encontrar a Raia que existe dentro de nós Curtam o vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal se ainda não são inscritos Não se inscrevam nas redes sociais Albert72, Instagram, Facebook, Twitter e TikTok Sigam e curtam a gente lá Nos vemos no próximo vídeo e que a força seja com vocês Tchau, tchau